Eu adoro o caminho daquele livro Eu pôs os meus pés no que acham E acham que nunca gostei O sol ainda brilha na estrada E eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou pra eu olhar Para aquela barriga A vida é a vida da arte É a parte que o sol ensinou O sol que atravessa essa estrada E nunca passou Por isso uma força Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Não posso parar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa força estranha no ar E nesse momento que a gente celebra a vida O sonho, a esperança Vamos trazer aqui na mesa Na celebração Dois elementos fortes Na vida de todo ser humano E como ela poderia ser diferente Para aqueles que assumem E que caminham Na via da educação Vamos receber então Esses símbolos Que são a água e a luz Obrigada 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 Obrigada